E amanhã foi marcada por bloqueios em Teresina e Timon por causa de manifestações políticas de apoiadores de Bolsonaro que não aceitam o resultado das eleições. Vamos conferir como é que foi. Essa manhã a gente até começou mostrando um pouquinho essa movimentação. Temos ao vivo, se a gente tiver o ao vivo com o Murilo a gente retoma, mas vamos ver a reportagem do Murilo Lucena. O bloqueio na BR-316 começou ontem pela tarde no lado piauiense. A Polícia Rodoviária Federal havia conseguido a liberação da via, mas durante a madrugada de hoje, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, contrários ao resultado das urnas, voltaram a ocupar o trecho próximo ao posto fiscal da Cefaz na tabuleta. Os manifestantes usaram paus, pneus e ferragens para obstruir a pista nos dois sentidos. Durante toda a manhã, os agentes tentaram reatar as negociações. E a PRF em todo o Brasil está tendo uma manifestação, em todo o Brasil a gente está lutando ao máximo para conseguir fazer a liberação e a fluidez no trânsito em todos os pontos de interdições. Vale a pena restarvar que no Piauí existe apenas esse ponto de interdição. Em Bom Jesus há outro ponto de manifestação, só que lá a PRF já antecipadamente já fez um acordo com eles e não está tendo interdição nenhuma lá em Bom Jesus. Está tendo apenas a manifestação. É o que a gente pretende fazer aqui também. Como resposta, o pequeno grupo deixou que alguns veículos menores seguissem viagem. Uma ambulância teve a passagem liberada. Um motociclista, no entanto, preferiu romper a barreira à força. Mais de 40 policiais rodoviários federais guarneceram o perímetro. O comando de crise, volta e meia, insistiu numa saída pacífica pelo fim do ato. A suspensão do trânsito provocou efeitos no lado maranhense. Ao longo da BR, houve quem tentasse avançar pelo acostamento. Outros desistiram e voltaram na contramão. Na tentativa de escapar do bloqueio, muitos motoristas optaram por outras rotas. Como resultado, olha só como é que ficou a subida aqui da Ponte da Amizade do lado timonense. Muita fila, lentidão e engarrafamento. Através da Prefeitura de Timon, a Superintendência de Trânsito e a Secretaria de Segurança também reforçaram a ajuda no contorno da crise. É importante que a gente consiga proporcionar ao cidadão essa tranquilidade no trânsito, na mobilidade. Estamos trabalhando para isso, para que o cidadão consiga ir para o seu trabalho, ir para onde quiser, desejar ir com uma certa tranquilidade. Devido a Ponte Noronha estar fechada, o fluxo naturalmente aumentou nas demais pontes aqui. Ponte da Amizade e Ponte Metálogo. Então, desde ontem à noite, nós reforçamos a fiscalização nessas duas pontes. As pontes estão funcionando normalmente, essas duas pontes, né? Mas os agentes de trânsito de Timon estão também no local justamente para mitigar os problemas dos congestionamentos. Então, tá aí, gente. Vamos mostrar aí de novo como é que ficou essa movimentação. É um efeito cascata, né? A gente tem aí, olha só, faz o bloqueio da avenida, tem essa negociação. E aí, o que é que acontece? As pessoas precisam ter um outro acesso. E aí, como é que ficou? Ponte da Amizade e Ponte Metálica. Ponte da Amizade e Ponte Metálica. Esse pessoal não está com cara de caminhoneiro, não, né? O que a gente vê no Brasil, caminhoneiro, é que me parece que são simpatizantes realmente da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. E sobre caminhoneiro, para a gente trazer a informação correta, vamos conversar daqui a pouquinho com o sindicato que representa os transportes, representa os caminhoneiros, se são eles realmente que estão à frente desses bloqueios aqui no estado do Piauí. E aí, o que a gente vê no Brasil, caminhoneiro, caminhoneiro, caminhoneiro.